Agora é lei. O Ligue 180 de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência passa a ser uma política de Estado. Só no ano passado, a Central recebeu mais de 530 mil ligações. O serviço do Governo Federal de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência vai passar a ser uma política de Estado e com garantia de continuidade, após a sanção do projeto de lei que institucionaliza a Central de Atendimento à Mulher, no Ligue 180. A delegada da DEAM, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher do Distrito Federal, diz que o serviço é um forte aliado no combate à violência contra a mulher e as denúncias feitas chegam de forma mais rápida à autoridade policial. A partir do momento que a gente recebe essas denúncias, a gente começa a fazer um trabalho de investigação para ver a veracidade daquela denúncia, indícios de materialidade, de autoria. E a partir do momento que é identificado esses indícios, aí a gente toma a conduta adequada para o caso, que seja a instalação de inquérito ou se não tiver indício nenhum, o arquivamento daquilo com a comunicação à secretaria. A Central de Atendimento à Mulher, por meio do número 180, é hoje o principal caminho para que as mulheres vítimas de violência busquem informações sobre como denunciar situações de agressão. O serviço funciona 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados, e é totalmente gratuito. Foi por meio do Ligue 180 que essa vítima, que prefere não se identificar, pediu informações para denunciar o marido e pai dos seus quatro filhos. A coragem para denunciar veio depois de uma briga que quase custou a vida dela e de um dos filhos. Eu xingava muito, já chegou agressivo, chegou do bar já agressivo, brigando, chutou a minha filha mais velha. Aí depois falou que ia pôr fogo na casa, se a gente não saísse de lá. Ele riscou dois palitos de fósforos, que ia pôr fogo na casa, com a gente lá dentro. Aí eu falei assim, não, agora chega, né? Aí no outro dia, ele ainda me deu um tapa na cara e saiu e resolvi denunciar. No mesmo dia em que fez a denúncia, a vítima foi acolhida por uma casa-abrigo da mulher. A situação foi investigada e a auxiliar de serviços gerais ganhou na justiça a medida protetiva, que impede que o agressor chegue perto dela. Eu agora pretendo seguir minha vida, né? Com os meus filhos, trabalhar e... Ser feliz, né? Porque eu não era. Somente no ano passado, o Ligue 180 recebeu mais de 530 mil ligações entre denúncias e pedidos de informação. Desse total, cerca de 100 mil foram encaminhadas para a rede de atendimento, sendo que mais da metade foi direcionada ao sistema de segurança e justiça para providências imediatas. A percepção de risco de morte foi identificada em 42% dos relatos. A possibilidade de espancamento em 16% e dano psicológico em 17%. Em 81% dos casos, os agressores são pessoas que têm ou tiveram vínculo afetivo com as vítimas. A central de atendimento à mulher pode ser acessada também por celulares e smartphones, com um aplicativo gratuito chamado Clique 180. Nele, a vítima pode tirar dúvidas sobre que tipo de violência sofre, além de saber onde fica o serviço de atendimento mais próximo. É o medo, a vergonha, o preconceito de dizer que apanhou. Aliado a isso, o sofrimento que causa essa mulher. É necessário que a mulher denuncie e as mulheres estão denunciando cada vez mais.